A prisão aconteceu após inúmeras denúncias de uma metalúrgica na região do Promorá, que servia como ponto de venda de drogas. Com o dono do local, a polícia encontrou maconha, dinheiro e animais silvestres, que também caracteriza crime ambiental. O que mais causou estranheza em relação a esse caso para a polícia foi a grande quantidade em dinheiro, mais de 70 mil reais trocados, guardados em uma metalúrgica. Esse dinheiro poderia estar no banco, até mesmo no cidadão comum. E a polícia acredita que essa grande quantia poderia ser usada pelo acusado para a compra de novos produtos como entorpecente para a venda da droga. Diante dessas denúncias, a nossa força tática deslocou até esse local. Chegando lá, se deparou com mais de 70 mil reais em dinheiro. Uma grande quantidade, cinco animais silvestres e também tinha maconha. O cidadão foi conduzido para a central de flagrantes, juntamente com o dinheiro, os animais e essa maconha, onde foi feito o procedimento pela polícia civil pertinente a esse fato. O acusado, identificado como Afonso, foi encaminhado para a central de flagrantes e liberado em seguida, pois a quantidade de drogas era pequena. Mas, na verdade, o que caracteriza o tráfico de drogas? Na verdade, a nova lei das drogas prevê uma punição bem severa para o traficante e para o usuário a uma finalidade mais terapêutica. Então, ele foi com certeza advertido, pode vir a cumprir trabalhos voluntários ou assistir cursos, se for o caso.